Oi, pessoal! Estou aqui com o destaque desta quarta-feira no Minuto 1. A INDEC estuda ampliar o número de faixas exclusivas para a circulação de ônibus do transporte público em Campinas. Segundo Ayrton Camargo, presidente da INDEC, a medida tem a intenção de priorizar o transporte público na cidade. Atualmente, Campinas já conta com faixas exclusivas para ônibus, mas ainda é um número pequeno. Dos 4.300 quilômetros do sistema em Campinas, apenas 19 são de faixa exclusiva para o transporte público. Além de mais faixas, o estudo também avalia instalar radares de multas nestas pistas exclusivas para evitar o tráfico de veículos comuns, como já ocorre na região central da cidade. O estudo deve ser concluído até o final deste mês. Este é o destaque do Minuto 1 desta quarta-feira. No A Cidade 1 você confere mais detalhes desta e outras notícias de Campinas região. Até mais!